Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte mano, vocês viram que a gente gastou muito dinheiro, a gente já tá quase ficando sem money, beleza, então a gente vai ter que dar uma farmadinha hoje, então a gente vai farmar lá naquele negócio de cigarro da milícia, a gente já tá quase há um mês aqui, eu não mostrei pra vocês ainda onde que farmam, então que se dane, bora lá farmar, eu já não sei nem colocar o caminhão, tanto tempo que eu não uso, acho que é esse aqui, deixa eu ver, é ele mesmo, não mandei botar carro nenhum aqui, tô aqui cara, veículo, porta-malas, pegar, tem nada aqui não, beleza, bora lá, deixa eu botar o cinto de segurança, e vazar mano, o negócio é o seguinte cara, eu ainda não fiz IPVA dos carros, então se a polícia me pegar e me parar e pesquisar minha placa, eu tô ferrado, então eu não torcer pra isso, pra que isso não ocorra, sei que lá no fundo, no fundo, vocês não estão torcendo pra que ocorra assim, mas, vambora lá, vou tá mostrando pra vocês aonde que a gente faz o farm, cara, aqui do cigarro, a gente já, tipo, a gente da milícia não tá usando muito, cara, a gente só tá em missão, missão, né, mas só que agora tem um barco lá, né, vocês viram no último vídeo, que tem um barco, então pra gente comprar esse barco, a gente vai ter que fazer um dinheirinho, cara, demorou? Então, vambora lá pro local, que eu já até esqueci pra onde tem que passar, não é por aqui, é por aqui sim, por aqui, desce aqui, e vira à esquerda, eu tô meio gripado, velho, minha voz estiver um pouquinho diferente é por causa disso, ó, a gente ganhou 3 mil pila, tá tranquilão, já tem um cara lá do motoclub, motoclub, olha a ideia, vocês estão vendo, tem um tempo que eu não faço, né, é isso aqui, ó, tem duas motoclub vindo atrás, se chegar em mim, eu jogo pra cima dos caras, colou aqui, moleque, eu jogo em cima dos caras, deixa eu tentar fazer alguma merdinha aqui, faça direto, seus trouxas, vou tirar um pouquinho o pé, porque senão eles podem ir lá no local onde faz a parada, a gente já tá quase chegando no local, aí já tomando a frente, ou virou pra direita que eu vi, fica vendo, fica vendo, o que que eles vão fazer, eu não vou entrar ali direto não, ó, tá ligado que não entrou aqui, velho, deixa eles ali, deixa eles ali, eu vou ali, vou voltar, eu já sei o que eu vou fazer, vou ter que dar a volta, mano, o correto é eu entrar nessa estrada de barro aqui, ó, só que os caras estão ali ali, estão vindo atrás, o que que eu vou fazer, eu vou chamar a polícia daqui a pouco, né, e vocês vão virar pra cá, virou de boa, vou mudar de rua agora, na real, velho, eu vou dar uma ré nesse cara, velho, vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver o que eles vão fazer, só estamos zoiando, foda que eu não posso ir lá, né, cara, calma aí, eu tenho que me livrar desse filha da puta aqui, não, eu vou lá pegar a colheia, eu tô sem arma aqui, cara, e o juiz tá aí, mano, é o juiz que faz as paradas, cara, não, não tá aí não, ele tá perguntando se tá, os caras estão seguindo de longe, velho, eu já sei o que eu vou fazer com esse filha da puta, quer brincar, né, quer brincar? Então vamos brincar então, desgraça, vem de frente agora, velho, vem de frente, vem de frente, vem filha da puta, vem de frente, tá querendo brincar, vou brincar então, vou pegar esse aqui, ver se deve ficar parado, vou fingir que a gente vai entrar aqui para a direita, vou ficar dando um ciclo nesse filha da puta, não dá, velho, não é isso, vou ter que fazer as paradas, mano, o que é que eu vou fazer, já sei, calma, eu vou chamar a polícia, chamei a polícia, chamei a polícia, vamos ver, vamos ver se a polícia vai vir também, né, vou virar aqui para a esquerda, vou só ficar aqui, um foi para a cidade, um foi para a cidade, e cadê o outro agora? o outro eu não estou vendo mais, eu não estou vendo mais o outro, hein, olha o caminhão ali cheio, olha, o Diogo já encheu lá, demorou tanto tempo que o Diogo já encheu já, mano, mas não dá, cara, olha, os caras de moto já estão aqui de novo, velho, porra, que chatice, cara, caralho, vou jogar o caminhão para cima desses caras, velho, já está me enchendo o saco já, velho, ver se tem sorte, cara, que isso aqui é fechado, mas chamei a polícia, será que tem polícia aí? não, chamei a polícia, cadê a polícia, mano? não tem polícia, por isso que esses caras estão aqui, aí, me ferrou, mano, e aí, sua filha da puta, será que eu chego aí? ah, motinha, a motinha ficou paradinha, né? é, ficou paradinha, ficou paradinha, ninguém está vendo, né? ninguém está vendo, será que eu vou fazer com essa moto? olha o que eu vou fazer, deixa eu ver, fala que tem mecânico, cadê? vamos ver se tem mecânico aqui, ahn, mecânico, mecânico, tem, tem mecânico, vou chamar o mecânico aqui e falar, é, moto no meio da estrada, veículo, que veículo, mano? queriam me ferrar, né? queriam me ferrar, e aqui, mano, olha só, tem tanto tempo que eu não passo a parada, telefone, serviços, tem uma moto, no meio, da, estrada, já chamei o mecânico, vamos ver se ele vai atender o chamado, vamos ver se ele vai atender, acho que ele não vai atender não, filho da puta, tranquilo, a gente já deu uma passada ali por cima da motinha, só para confirmar, que, né, só para confirmar, tá ligado? a gente passou por cima, tranquilo, tranquilão, agora bora lá para o local, depois de quase, seis minutos, seis ou oito minutos, agora a gente está indo para o local pegar a parada, moleque chato do caramba, só acho que eu estava sem pistola aqui, ah tá, estou de cinco, aí deixando aqui a parada, aí agora mano, agora é só colher, só colher aqui a parada do tabaco, de boa, de boa, não está mostrando o que está colhendo, deixa eu ver, mas tá, tá colhendo, tá de boa, nossa, esqueci do meu inventário, tá trinta, tá tranquilo, tá tranquilo, a gente dá um jeito, vou deixar aqui colhendo, é assim que eu terminar de pegar tudo aqui o tabaco, eu pego e volto com vocês aí, demorou? então já volto, rapaziada, voltando aqui, vamos ver quanto que já tem aqui no inventário, trinta, trinta, tabaraquito, como é que é? como é que é a parada? é cigarrito, não? é tabaquito mesmo, bora lá hein, peguei trinta ali, porque meu inventário só tem trinta, depois vocês vão entender a matemática, eu botei duzentos aqui no caminhão, botei duzentos aqui no caminhão e, pra processar e poder vender, é tudo rápido cara, tudo rapidinho, tudo tranquilo, agora a gente fica esperto com aqueles motoqueiros, o filho da mãe né, o motinho do outro, tá onde? é que ele pegou a motinha, acho que ele pegou hein, se não for ele, foi o mecânico lá que eu chamei, vambora, o processador fica lá no cais cara, aquele cais sabe, aquele cais sempre, fica lá, o juiz tá aqui no servidor cara, o juiz tá no servidor, aquele juiz que faz o negócio de IPVA, depois tem que ver com ele cara, eu acho que eu vou pagar uns, vinte e cinco mil, ou vinte mil, só de IPVA mano, tem muito carro caro ali, carro e caminhão é caro né véi, esse caminhão aqui é seiscentos mil, e aquele carro um milhão e duzentos véi, sabe, tô pensando em vender hein cara, o que que vocês acham hein, vender aquele carro lá, a gente nem tá usando muito ele né, tô pensando em vender ele por uns, um milhão e, trezentos e cinquenta mil cara, porque ele tá todo equipado tá ligado, então vou vender por um milhão e trezentos e cinquenta mil véi, acho que a gente acha comprador hein, deixa eu botar o cinto, esqueci de botar cinto, ah tá, agora que eu tô vendo ali cara, minha fome e minha sede véi, vou ter que achar algum lugar pra poder comprar, água e comida véi, eu tô olhando pelo radazinho ali embaixo, não vejo nada aqui perto, aqui nesse posto não vende, eu nem marco o local tá ligado, já tem tudo do GTA na cabeça véi, qualquer lugar que você fala pra me ir, eu já sei onde que é véi, tá doido, e o mapa é gigante véi, tá louco, o Diogo acho que tá lá processando, ele já tá vendendo, já tá vendendo dinheiro já véi, falar nisso, eu não vou mostrar onde a gente vende cara, alguém da milícia ontem, mas eu não vou responder mano, eu acho que o Diogo vai responder o cara, ou não, deixa eu ver, deixa eu meter ali um pra ele, anônimo, meti um sim ali pra ele, vamos ver o que ele vai falar, o que eu tava falando, eu não vou mostrar pra vocês aonde que vende cara, porque, aí já seria demais mano, os cara ficar tipo, camperando só um lugar onde que a gente vende, tá ligado, então isso eu não vou mostrar pra vocês de boa, então onde a gente pega, e onde a gente processa, tá tranquilo, vou mostrar pra vocês véi, vou cortar por aqui, e caminhão, tem, o Diogo tá aqui ó, chama o caminhão aqui na frente, dá pra ver mano, deixa eu ver, deixa eu ver, aí, de boa, vamos sair, agora bora lavar ali, e aqui a gente processa a parada véi, só vim aqui ó, e produzir cigarro, tá ali o Diogo ali véi, é mano, tá encher esse caminhão ainda pô, é, fica enchendo aí, esse leitinho aí vai ajudar pô, é esse leite, esse leite aí, foi uma coisa que eu usei pra burlar por esse rodoviário federal, eu soube que ela tava na cola aí da rota né, do, do, do cigarro, pode ver, você não ficou pra trás não né, fez o mesmo né, ah, tá certo né, uma tática boa, joga tudo ali no leite e esconde, ah, eu vou lá, eu vou lá, vou terminar aqui beleza, vai lá, vai lá por favor, ele já terminou ali já, de boa, agora ele vai sair com dele, deixa ele sair aí, pra não atrapalhar, tranquilo, e agora a gente já pode guardar o nosso, e processar mano, pra processar aqui é rapidão cara, então, deixa eu fazer essa parada aqui, e eu já volto aí com vocês, demorou, rapaziada, voltando aqui, terminei de processar já a parada, agora a gente vai ter que, vender, é, vender, já tem 400 cigarros aqui mano, nossa, olha essa neblina, tem 400 cigarros aqui, mais 60 na mão cara, então, agora eu vou vender o cigarro, e vamos ver quanto que a gente vai tá tirando de dinheiro, beleza, mas como eu falei pra vocês, eu não vou tá mostrando né, porque, se não, já vai ser muita, muita moleza pra vocês né, porque eu estou ligado que vai rolar uns anti-RP do carai, tá 100 PM, os carros querendo roubar, já cancelaram na hora, é, eu vou lá tá vendendo isso aqui, aí no final ali, quando eu tiver indo pra favela, eu mostro pra vocês quanto que eu lucrei, beleza, então assim que eu vender tudo, eu volto com vocês, já volto, rapaziada, voltando aqui, é o seguinte hein, acabei de fazer, processar tudo, vamos ver quanto que deu aqui de dinheiro, 73.600 mano, 73.600, a nossa missão ainda não acabou, olha o posto de gasolina, a gente tem que ir no posto de gasolina, por que que a gente tem que ir no posto de gasolina, porque minha gasolina tá acabando, mas antes de ir lá, a gente vai direto pra favela mano, aqui a gente tem que guardar esse dinheiro, aí depois que a gente guardar dinheiro, aí a gente desce pra abastecer esse caminhão velho, nossa, dá uma travadinha, tem carro aqui, de boa, deixa eles tentar a sorte subir a favela lá, que eles tomam, a gente já tá na porta aqui da favela, rapaz FPS, volta pra nós aí fi, chegando aqui no local, de boa, vamos subir aqui a favela, vamos ver se não tem ninguém aqui né, que os caras da favela podem ficar parados aqui esperando, tá ligado, acho que não tem ninguém aqui, aqui a gente já tá safe hein velho, aqui a gente já tá safe, de boas, quer dizer, se não tiver ninguém campeando aqui esperando nós né, mas acho que não, tem os caras da favela aqui já, agora a gente vai ali guardar, o nosso money, ó, ó, o loucão aí, vamos guardar o nosso money aqui, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, e eu não mostrei, novamente, porque se não, vocês já estão se ligados, que esse cara fica camperando no local né, então valeu, até o próximo vídeo, e fui. Tchau, tchau.